O presidente da Argentina, Javier Milley, enfrenta nesta quarta-feira a primeira grande greve geral do governo, apenas 45 dias após a posse contra o rígido ajuste fiscal e o gigantesco plano de reformas trabalhistas. Manifestantes começaram a se reunir no início da manhã, vindo de todos os cantos de Buenos Aires, com faixas que carregavam frases como o país não está à venda para participar da manifestação principal em frente ao Congresso. O protesto acontece em todo o país desde meio-dia, particularmente em rejeição às alterações por decreto do regime trabalhista promovidas por Milley, que limitam o direito à greve e afetam o funcionamento dos sindicatos. A greve geral foi convocada pela maior central sindical da Argentina, a Confederação Geral do Trabalho, de orientação peronista, com o apoio da segunda maior, a Confederação dos Trabalhadores Argentinos. Esta é a primeira manifestação nacional contra o governo e contra as drásticas medidas que Milley afirma que vão conter a inflação anual de 211%, um recorde em 30 anos. O chamado Mega Decreto de Necessidade e Urgência, com 366 artigos, introduz várias mudanças na antiga e consolidada legislação trabalhista argentina, em especial sobre o direito à greve. Milley exige coberturas mínimas de 75% em serviços como educação, transporte e alimentação, além de incentivar demissões de grevistas por justa causa. O sindicato questionou a constitucionalidade do capítulo trabalhista do Mega Decreto na Justiça, que suspendeu os efeitos provisoriamente. O governo recorreu da decisão e o caso foi evado à Suprema Corte, atualmente em recesso. O governo recorreu da decisão e o caso foi evado à Suprema Corte.